Olá, gente! Olha como eu tô bela! Olha esse cabelo! Eu comecei o vídeo aqui num lugar diferente, entendeu? Sintem aqui na mesa da minha casa, fingem que aqui é minha cozinha porque hoje nós estamos aqui num quadro novo, tá? Quer dizer, um quadro não. Agora que eu decidi que é um quadro. A gente vai ver se o negócio vai dar certo, se não vai dar porque hoje eu estou aqui na cozinha fake da Camila, né? Porque eu estou na sala de casa, a gente finge que tá na cozinha, mas a gente tá na sala porque eu postei lá no Instagram, tá? Alguns stories pedindo pra vocês decidirem quais são os itens, os ingredientes é ótimo, né? Esses são os ingredientes e tudo mais, as misturinhas que eu vou utilizar pra fazer hidratação no meu cabelo, tá? Então eu postei lá e falei, gente, bota no que vocês querem que eu use, tá? Pra ver se vai dar ou se não vai dar certo no meu buco. Se você é novo ou nova nesse canal, você já vai se inscrevendo porque não tem motivo nenhum pra você não se inscrever nesse canal. Aqui embaixo tem um botão gigante vermelho escrito inscreva-se então você tá esperando o que é pra você se inscrever. E claro, meu amor, se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o like aqui também pra eu saber que vocês gostaram do vídeo, tá? Mas então sem muita enrolação, já se inscreve nesse canal deixa o like, vai me seguir lá no Instagram também que é a Camila de Lucas com dois L's e vamos parar de enrolação? E vamos começar logo esse vídeo porque eu tô hoje muito rápida, muito usambult, entendeu? Eu quero velocidade, quero agilidade. Pra começar, gente, o que que tem, né? Lá na minha votação eu falei, gente, escolhe quais são os itens que vocês querem pra eu fazer essa hidratação, tá? E pra começar, na votação eu falei, gente vocês querem que eu use um creme ralo ou vocês querem que eu use um creme mais grosso? Então eu falei, gente, vai, vota, vota, vota e qual foi o item que ganhou? Item, é item que eu posso falar, gente, deixa eu ver, item É, acho que é item O item vencedor foi um creme consistente, um creme grosso O povo vai falar que eu tô fazendo publicidade, mas não é público, tá? E aí, então qual foi o creme que eu escolhi? Esse aqui que é da Grifos Cosméticos, ó, vou mostrar pra vocês Ele é da linha Quero Cabelão Cacheado E hoje ele é o item que eu vou usar aqui pra essa misturinha Então eu vou colocar ele aqui do meu lado, tá? E qual foi a próxima pergunta? Galera, vocês querem o quê? Vocês querem que eu use açúcar ou vocês querem que eu use café? E o vencedor foi... Tua nananã, será que tem alguma musiquinha de suspense pra eu colocar? Acho que eu não tenho, então vai sem música de suspense mesmo O vencedor foi açúcar Então eu peguei o açúcar normal aqui de casa E pra eu utilizar nessa misturinha eu vou usar duas colheres de açúcar E ele já está aqui posicionado na mesa porque eu tô muito chique Peguei pote de gelatina aqui em casa, entendeu? Vou ver se tá focando Fota, tá focando? Não tá? Tá, não tá, não tá não Porque aqui a gente não usa nada daquelas câmeras profissionais pra focar, infelizmente A pobreza tá na vida de todo mundo E na minha não faltaria, né? Então a gente não grava com o celular, grava com o que tem Então já o item vencedor foi o açúcar E eu fiquei muito feliz, gente Porque café é difícil de tirar do muco, é difícil Pra compor aí o item principal Eu falei, galera, 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 galera Vocês querem que eu use o quê? Maionese, Helmos, né? Porque a gente, pelo menos a gente só aqui em casa Trabalha com a Helmos, muito chique, tá? Muito rica, mistura rica, nada Vocês querem que eu use qual item principal? Maionese ou maizena? E vocês escolheram o quê? Vocês escolheram a maizena? Lógico, gente, quando eu perguntei eu falei Gente, lógico que eles vão querer a maizena, tá? E aí o quê que eu tenho, gente? Eu já tenho aqui o amido de milho, tá? Já deixei separado aqui o amido de milho E ele tá aqui também, ó O amido de milho eu deixei aqui separado nesse potinho E também, gente, pra fazer a preparação da maizena Eu tenho a água Que também tá aqui na mesa Eu já tenho a água E aí o quê que acontece? Eu uso um copo quase cheio, tá, gente? Eu não sei se tá transbordando, não Não sei se tá transbordando, não E eu uso também duas colheres de maizena E aí o quê que eu faço? Eu faço a misturinha E eu vou mostrar pra vocês Como que ficou a misturinha E qual é o ponto certinho de chegar à misturinha Essa aqui é a misturinha da água Com o amido de milho E você vai tirar do fogo Quando chegar nessa consistência aqui, ó Então, gente, já está aqui Já substituí aqui Tirei a água, tirei o açúcar E já substituí pela maizena Prontinha no fogo, tá? O próximo item Que é o item louco Eu falei, galera, vou atar! Vamos movimentar, entendeu? Vamos tirar esse dedinho aí Vamos botar E aí eu perguntei Qual é o item louco dessa misturinha? Eu falei, vocês querem ovo Ou vocês querem creme de leite? E qual foi o item que vocês escolheram? O ovo, gente Eu deixei o ovo inteiro aqui, entendeu? Porque na hora de lavar Essa cumbuca aqui de gelatina Vai ficar mais fácil A parte de óleo Eu falei, vota, vota, vota Vocês querem qual óleo? O óleo de coco Ou vocês querem um óleo de cozinha Que é o óleo, eu conheço ele como De soja, né? E qual que vocês escolheram? Tá aqui É o óleo de coco Óbvio Eu sabia também que vocês iam escolher o óleo de coco, tá? Então vamos começar e preparar toda essa misturinha, né? Pra isso eu trouxe aqui, ó Uma colher de madeira, tá, gente? Porque a gente tem que usar colher de madeira Ou a gente tem que usar colher de plástico E o meu recipiente Que vocês já conhecem Porque ele já tá todo velho Porque é o único recipiente que eu tenho E ele aparece em todos os vídeos aqui Vamos começar a preparar essa misturinha louca aqui Primeiro eu vou começar colocando o quê? O creme Gente, esse creme ele é super consistente, ó Ele não cai, tá vendo? Ó, tem produto aqui Senão vão falar que eu tô virando um negócio com treco vazio, tá? Então eu vou pegar aqui com a colher de madeira Vou pegar uma colher cheia Uma não, duas na verdade, ó Duas colheres porque eu tenho muito cabelo Ai, tem uma mosca Sai! Sai! Mosca chata Vou pegar aqui, ó, o açúcar Vou colocar ele aqui, direto, ó Gente, aqui tem uma colher Cheia de açúcar Não, é uma colher e meia de açúcar Vou misturar aqui também Entendeu? Tô me sentindo O professor criando as meninas super poderosas Óleo, tá? Vou despejar o olhinho aqui, ó Bem bonitinho o óleo Botei bastante óleo Aqui é a maisena, gente Deixa eu ver a quantidade que eu vou usar Não sei ainda, deixa eu ver Vou botar, ó Ui! Já virou Vou botar mais um pouquinho aqui, ó Quase duas colheres dessa aqui Pra fechar com chave de ouro Ui! Quase que eu quebro o ovo dentro do recipiente que eu tava evitando Vou colocar aqui, ó O ovo Não vai dar muito certo, não Ah, deu, meu amor Meu nome é Camila Vou fechar aqui com o ovo Vou botar o ovo inteiro, gente Ai! Gente, agora que a misturinha tá aqui, ó Prontinha Deixa eu tentar mostrar pra vocês Que eu tô com medo do ovo cair, gente Ai, calma aí Calma aí, deixa eu pegar o celular Pra vocês verem, entendeu? Que é a misturinha mesmo Então o que que eu vou fazer? Vou misturar tudo E vamos ver como é Ai, que nervoso Esse ovo Ai, meu Deus Gente, olha como tá ficando Uma coisa bem linda A gente continua aqui, ó E ficou uma coisa meio mole Como é que eu vou passar isso no cabelo agora? Ai, meu Deus Bom, ó Fiz a misturinha E ela tá, ó Um pouco mole, tá vendo? Tô um pouco rala Mas eu vou aplicar do mesmo jeito que meu cabelo Bom, galera Já tô aqui com o meu cabelo lavado Com shampoo, tá? Não passei condicionador Porque o condicionador a gente só passa depois Dessa misturinha aqui maravilhosa Que eu não sei se vai dar muito certo, não Gente, eu não quero nem cheirar Esse negócio aqui, tá? Mas o que que eu vou fazer? Vou começar aqui dividindo o cabelo Pra gente poder facilitar o negócio Bom, gente Voltei aqui com o cabelo dividido E eu vim aplicar o produto aqui no meu quarto Porque eu tô vendo que eu vou fazer uma lambança E se eu sujar? Eu vou ter sujado o meu quarto, tá? Então o que que eu vou fazer, ó Já tô aqui com a misturinha, gente Que é um treco líquido que ficou Mas não tem cheiro nenhum Então eu vou virar Vou vir aplicando aqui no meu cabelo Ai, gente Calma aí Já tô sujando tudo Gente, o que que acontece? Já vou falando pra vocês o que que eu tô achando, tá? Eu particularmente não gostei dessa mistura Com o ovo, tá? Porque o que acontece? O ovo, gente Ele se transforma no líquido E acabou com a consistência do creme, tá? Eu usei um creme mais grosso E aí quando eu coloquei o ovo Ficou uma coisa líquida Então na hora de aplicar o negócio Meu amor Não tá uma coisa muito bonita na hora de aplicar Então eu particularmente Não tô gostando dessa misturinha com o ovo Se eu usar Eu posso usar essa mesma mistura que eu fiz, tá? Mas sem o ovo Porque fica uma coisa, gente Líquida Que tá sujando tudo Tô chegando no final E muito feliz por já estar chegando no final Porque eu não tô gostando dessa mistura Horrível pra aplicar, galera Horrível Mas vamos ver se pelo menos o cabelo vai ficar bonito Ai, meu Deus Cabei 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 Agora eu vou prender tudo isso aqui Gente, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês Olha só Tá vendo? Como fica muito líquido Ai, gente Uó Uó Horrível pra aplicar isso aqui Horrível Gente, esse aqui, ó O resultado Da hidratação Da misturinha que vocês botaram Lá no meu Instagram Eu misturei tudo E o resultado ficou esse Mas eu preciso explicar pra vocês algumas coisas, tá? O que eu acho que influenciou no meu cabelo ficar bonito Foi o creme de pentear que eu usei Porque essa misturinha Não gostei Não achei que deu uma diferença Eu esperei meu cabelo secar um pouquinho Pra ver como que ficou O efeito da hidratação E eu não gostei, tá? Eu acho que o problema mesmo foi o ovo Que deixou uma coisa muito líquida Então eu não gostei dessa misturinha Não tá aprovada Eu acho que eu só gastei creme de hidratação à toa, tá? Então pra mim não valeu a pena Eu posso tentar repetir essa hidratação Vou repetir no meu cabelo Vou usar todos os ingredientes Exceto o ovo Que eu não gostei Gente, ficou um cocô Ficou horrível Não gostei, tá? Meu cabelo ficou assim bonitinho Por causa de um creme de pentear Que eu testei E vai sair vídeo no canal E ele que influenciou pro meu cabelo Fica assim super definido, tá? Mas essa misturinha Essa hidratação Não deu certo, tá? Então, gente É isso Não tem nem muito o que falar Só posso dizer pra vocês Que eu não gostei E vou testar Da próxima vez Sem o ovo Então é isso, gente Se vocês gostam desse tipo de vídeo Aí vocês decidiram a minha vida Pra ver se as coisas vão dar certo ou não Comenta aqui embaixo, tá? Deixa o like no vídeo Porque o importante, gente É a tentativa, tá? Não se esquece de se inscrever aqui no canal E é isso Beijo E tchau